A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São João, capítulo 11, versículos 19 a 27 Naquele tempo muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão Quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele Maria ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus Senhor, se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia Então Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim mesmo que morra viverá E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais Cresisto? Respondeu ela, sim senhor Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus Que devia vir ao mundo Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos Santa Marta Irmã de Lázaro, irmã de Lázaro e de Maria Uma família de amigos de Jesus Há poucos dias No evangelho dominical Nós víamos Jesus que repreendia a esta Marta Por andar não ocupada, mas preocupada Servia e servia bem Mas a sua preocupação lhe tirava a paz Hoje nós vemos uma outra dimensão da figura de Marta Lázaro estava enfermo Lázaro estava enfermo Lázaro morreu Marta e Maria mandam dizer a Jesus E quando o Senhor chega Marta lhe manifesta a situação Jesus faz a promessa da ressurreição E diz com toda a força Eu sou a ressurreição e a vida E vamos dizer o primeiro credo Está aqui no evangelho que nós ouvimos Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus Que devia vir ao mundo Sai da boca daquela mulher forte Cuja casa foi tão frequentada por Jesus Sabemos o que aconteceu depois Jesus se encontra também com Maria Vai ao túmulo Diante do túmulo, depois de se emocionar muito Lázaro vem para fora E Lázaro volta a esta vida É claro que alguns anos depois Lázaro veio a morrer Mas naquele momento Lázaro voltou a vida desta Terra É impressionante Como a profissão de fé Feita por Marta Pode ajudar a nossa vida E Jesus que faz aquela volta de Lázaro à vida No fundo ele anuncia a sua própria ressurreição Aprendemos hoje a renovar a nossa fé E a não nos desesperarmos Diante de tantas circunstâncias Às vezes difíceis em nossas vidas Que podem provocar em nós o desânimo, o desalento É a palavra de vida eterna Música Música A CIDADE NO BRASIL